Olá galera, eu me chamo Victor, sou um generalista 3D e hoje aqui nesse vídeo quero trazer a incrível tecnologia de avatar. Então roda a vinheta e vamos lá! Nesse vídeo eu vou explicar como é feita a tecnologia de avatar, como foi feita a captura de movimento corporal, a captura de movimento facial, a captação em filmagem 3D e o principal, como foi feito para usar a câmera de realidade virtual. Mas antes de eu explicar todas essas tecnologias, eu preciso mencionar como que foi feita a criação digital. Assim ficará mais fácil de compreender todos os processos. Avatar é um grande filme. Como todo grande filme, é necessário ter um concept art. O concept art significa arte conceito ou arte conceitual. Nesse sentido, sua finalidade é mostrar através de ilustrações, pouco ou muitos detalhes. Através dessas ilustrações iniciais, já é possível ter uma ideia de como será o efeito visual do filme. O próximo passo dos artistas são as esculturas tradicionais. Elas servem para mostrar como será o personagem em um ambiente 3D. Então a melhor forma de visualizar isso é criando uma escultura tradicional. Após finalizarem as esculturas, o próximo passo é criar uma escultura em tamanho real. Esse processo é importante para tirar moldes da escultura para poder colocar em um cenário. Com a utilização das artes em tamanhos reais, fica muito mais fácil de posicionar a câmera e ter uma melhor noção de como serão usados os efeitos especiais. Na criação digital, é necessário criar sua escultura novamente em 3D. Você pode usar scanners, onde eu irei mostrar mais à frente no vídeo. A ideia para criar uma escultura digital é chegar em grandes detalhes, onde você possa olhar a sua geometria 3D e ver aquele detalhe impressionante. Com isso, a escultura vai ficar extremamente pesada. Então é necessário criar uma retopologia. Retopologia são essas linhas mais simplificadas através da geometria. Dessa forma, nosso personagem em 3D agora consegue receber animações. E também conseguimos abrir o V. Outro fator importante também é a criação de textura. A gente usa a nossa modelagem high poly, junto com a nossa modelagem low poly que criamos e unimos. Assim, iremos ter profundidade de luz e sombra. Dessa forma, vamos ter uma escultura 3D leve, porém bem realista. Algo interessante na criação digital é a questões de cabelo, pelo, fluidos, tudo que envolva física. Nessa situação, é necessário usar um programa de simulador 3D para cada elemento. E para finalizar, vamos criar o nosso rig. O rig é a estrutura do nosso personagem, como se fosse o nosso esqueleto. É através desse rig criado que conseguimos linkar nosso personagem a capturas de movimentos. Uma roupa com vários sensores é necessário para capturar o movimento. Outra coisa importante é ter vários tipos de câmeras espalhadas pelo cenário. Essas câmeras funcionam com o infravermelho, captando só os sensores das roupas que os atores estão usando. Usando essa tecnologia, as animações ficam muito precisas, tornando elas muito realistas. E o detalhe, você pode pegar vários personagens ao mesmo tempo. O grande diferencial de Avatar 2 é a captura de movimento embaixo da água. Ele trouxe uma tecnologia capaz de ler os movimentos dos atores, mesmo submersos. Com essas câmeras instaladas nesse tanque, é capaz de captar e gravar os seus movimentos. Após captar e gravar todos esses movimentos em um programa específico de captura de movimentos, você consegue editar e alterar todas as animações. Se você está gostando desse vídeo, não deixa de curtir e compartilhar. Agora vamos falar sobre movimento de captura facial. A captura de movimento facial, ela é baseada através de trackings. Esses pontinhos, através dos programas, conseguem entender suas expressões. Mas para criar suas expressões, é preciso escanear o seu artista. E com isso você vai ter uma geometria de cada expressão facial. Com isso você vai conseguir criar vários blend shapes, que a gente chama. Que são várias expressões faciais. Depois que você faz essas expressões faciais do seu artista, você replica essas animações em seu personagem 3D. Assim você vai ter uma grande biblioteca de expressões. Assim, cada movimento que seu ator fazer, ou seu avatar em 3D, irá copiar. Trazendo um grande realismo para a cena, usando expressões faciais do seu próprio ator. Se você está gostando desse vídeo, eu queria mostrar para vocês o meu curso, o Visual FX 3D. Aqui eu explico detalhadamente como funciona esse mundo do CGI e VFX. Tenho cursos gratuitos de Photoshop, After Effects e Maya. Basta você se inscrever aqui. Mas eu recomendo vocês conhecerem o meu curso de VFX, ECGI e Realidade Aumentada com Animação 3D. Está com um preço super bacana, promocional. Então não perca essa oportunidade por apenas R$ 67,99. Tá bom? Te espero lá nas minhas aulas. Voltando para o vídeo. Chegamos então na tecnologia de avatar. Vamos compreender como é feito a sua filmagem 3D. Eles usam duas câmeras. Uma de frente e uma para baixo. Então essa que está filmando de frente e essa que está filmando para baixo, tem um espelho na conversal. Com isso faz que você tenha duas visões. Uma que é do olho esquerdo, outra que é do olho direito. Elas têm uma leve distorçãozinha para simular nosso olho. Porque ele tem uma distância de aproximadamente 7 centímetros. Então com isso cria duas cenas diferentes. Onde cada uma tem uma polarização. Então no óculos 3D no cinema, cada lente do óculos vai ler uma polarização específica. Com isso dando essa imersão de 3D. Outra técnica usada foi de câmera virtual. Ou câmera em realidade aumentada. Com essa câmera, o James Cameron conseguia, através de movimentos, pegar takes e ângulos diferentes. Pois a animação 3D já estava toda feita no Motion Builder e no seu programa de engine. Então ele foi procurando os melhores ângulos, mesmo já ter feito as filmagens. Só movimentando essa câmera. Essa cena é um exemplo de como funciona. Primeiro aqui você filma o personagem sem nenhum 3D. E agora você inclui o personagem através do Simulkan, que é o software. Então você movimenta a câmera em diversos ângulos e ele consegue demonstrar. Aqui, ao lado direito, a gente vê uma pessoa com a câmera. E ao lado esquerdo, a gente vê as câmeras. Uma é a captação do cinegrafista. Outra é a transmissão do programa 3D. E a terceira tela é o que é o resultado final. Isso seria o Simulkan. Para explicar com mais exatidão. Imagine assim, você tem um software de criação de games. Uma engine, pode ser um Unreal. Você cria o seu cenário virtual ali dentro, onde você pode mover as árvores e tudo mais. Com esse cenário criado, você também pode pegar todas as animações que você fez no Motion Builder. Então com todas essas animações feitas, que transmite para a sua câmera, que tem sensores. Esses sensores vai pegar tudo que você criou nesse software. E vai simular ao mesmo tempo que você está filmando. Isso seria uma câmera em realidade aumentada. Após explicar tecnicamente como funciona a tecnologia do Avatar, vamos entender como que funciona a pós-produção. A pós-produção é onde você vai reunir tudo que foi criado no projeto. Então você vai pegar as cenas que foram feitas. Só os personagens 3D, só as naves, a vegetação, as águas. Você pega todo esse cenário que foi criado, fazendo uma composição de cálculos. O que é metal é uma certa iluminação, o que é água é um certo rebatimento de luz. E com isso você cria uma composição final. Vamos analisar aqui o trabalho intenso que é na pós-produção e apreciar esse resultado final. O que é isso? Não sei, o que é... O que é isso? Bom galera, que vídeo incrível, né? Deu um trabalhão a fazer, mas o resultado valeu a pena. Bom, espero que vocês tenham gostado. Deixe os comentários aqui, curta, compartilhe. Se tiver dúvidas, mande também pra mim nos meus comentários aqui ou pessoalmente pra mim. Não deixe de acompanhar meus vídeos aqui. Estou sempre trazendo algo novo, principalmente nos shorts agora, né? Então é isso galera, um forte abraço e a gente se vê nos próximos vídeos. Até mais, falou!